Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e uma incrível notícia para todos! Finalmente corrigiram o bug no Poço do Rei Aayla e a adaga do lendário Viking Ragnar está disponível oficialmente no jogo. Antes da gente falar qualquer coisa, já deixa aqui o seu like matador que muito fortalece o trabalho que a gente faz. Caso não seja um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, conheça o nosso conteúdo, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nada. Pessoal, hoje ficou disponível a atualização 1.1.2 do jogo e com ela uma caralhada de coisas, inclusive o modo Incursões Fluviais, o River Raid. Acontece que junto dessa atualização, embora não tenha visto nada sobre isso no patch que eles disponibilizaram e tal, corrigiram sim o bug da adaga. Agora, quando você derrotar todos os Drangers, será possível conseguir a adaga do Homem Bravo facinho, facinho, coisa que até então, antes da atualização, estava travado. A missão não trigava. Quando atualizei, eu fui correndo para o poço para ver como estava, se estava resolvido ou não e não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Ficou do mesmo jeito que estava antes da atualização para todo mundo, tentava mexer, mas nada acontecia. Só aparecia aquele brilhozinho que eu mostrei em outros vídeos aqui e boa. E fuçando na internet e tal, eu acabei vendo um comentário lá na página oficial do Face, onde um maninho comentou. Obrigado, aliás. Ele comentou que o poço interagiu com ele e ele tinha conseguido a adaga. Meu, eu fiquei doido. Tipo, não é possível, saca? Por via das dúvidas, eu fui olhar alguns pontos no mapa e, adivinha só, três Drangers que eu já tinha derrotado voltaram. Como se eu nem tivesse encontrado os caras, tá ligado? Meu, eu já tinha matado todos eles. Inclusive, fizemos um vídeo aqui no canal mostrando isso. Beleza, fui lá, peguei esse mesmo vídeo que a gente fez aqui, olhei cada localização de novo, Enfrentei esses três e aí sim, depois que eu derrotei o último dos três que tava ali por algum motivo pendente ainda, que havia voltado, né? Voilà! Trigou a missão. Drangers perdidos de Ragnar Lothbrok. Vá até o Ninho de Cobras. Isso não existia antes da atualização, galera. Meu, é muito massa. Quando você chega lá, saca só o que acontece. Detalhe, tá? Que pra interagir com o símbolo ali da missão, pessoal, é só você chegar na beirada, beleza? E apertar uma vez só o botão que tá aparecendo ali pra você embaixo ali no focar, tá ligado? Não é pra pressionar ele, eu tava fazendo isso e não tava funcionando. É só chegar na beira na hora que aparecer ou focar, só dar um toque. Nesse, no meu caso, né? L3, tal, R3. Só apertar ali, já era. Ele ficou preso nessa cela. Lugar abado, como se tivessem usado uma vez pra um ritual e nunca mais. Aqui, foi nesse lugar que Ragnar Lothbrok encontrou seu fim. Devia estar nu e ensanguentado, cada gota caindo no buraco. Esse tringer supremo de todos os homens virou o prêmio do rei Eila. Vi esse dia milhares de vezes. Baldur guarda um copo de hidromel pra mim. Eu aceito uma entrada na terra dos campeões. Zombado, ridicularizado, humilhado, sua honra não cedeu. Arrastado por covardes, jogado às cobras, estavam com mais medo do que ele. Encaro a morte com uma sede nos meus lábios. Minha reputação não pode ser apagada. Gravada nos corações daqueles que lutaram ao meu lado. Atacado por cobras venenosas, ficou de pé e falou com honra e coragem a todos que vivem suas vidas apenas pela glória. Ah, como jovens porcos grumiriam se soubessem como esse velho javali sofreu. Você vai encontrá-los, Eila. Um dia, eles virão. Mano, ouçam essa frase. Quem assistiu Vikings? Meu, bom demais, né? Ai, pia, ai, pia. A adaga de Ragnar. Um belo saxo de aço damasceno. Pronto, tá aí. A lendária adaga do cara, meu. Finalmente está corrigido, pessoal. E agora todo mundo pode pegar. Pode ser que, se acontecer com você a mesma coisa que aconteceu comigo, você já tinha derrotado todo mundo, mas não está conseguindo interação com o Poço. Velho, revise a localização de cada um que, com certeza, algum deles voltou à vida, mano. Morto-vivo os Drengr agora, tá ligado? Caso você não saiba a localização de todos, né? O link está na descrição do nosso vídeo e o cardzinho está passando aqui em cima só clicar, beleza? Galera, vamos ficando por aqui. É isso, o vídeo é muito rápido mesmo, só para avisá-los que agora é oficial, está no jogo e todo mundo pode pegar, beleza? Não se esqueça de dar uma olhada na nossa lojinha virtual, beleza? Tem itens exclusivos feitos com muito carinho lá para você e gostando, adquira com a gente. Siga o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, né? Trago as novidades do jogo em primeira mão e no Instagram para conhecer os bastidores do canal. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau!